Nossa, mas que dia tranquilo para fazer porra nenhuma. Mas que iria muito bem agora uma torta de tamarindo com mostarda. Estão olhando que... Eu tenho gostos muito peculiares. Ah não. Porque sempre quando estou sossegado aparece uma zila idiota. Xô xô fora daqui. Tamarindo silla, tamarindo silla, tamarindo silla. Eu não posso pensar em nada que logo aparece uma zila idiota. Puta merda. Tamarindo silla procurando um namorado que goste de tamarindos. Tamarindo silla, tamarindo silla. Eu gosto de tamarindos, mas não gosto de zilas então foda-se. Boquei querer ser namorado de tamarindo silla? Tamarindo silla, tamarindo silla. Não foi isso que eu quis dizer porra. Tamarindo silla que achar bonito. Pelo menos essas zilas idiotas têm bom gosto. Bom gosto. Só se for em um universo paralelo troll. Você está com inveja das zilas idiotas. Acharam o poderoso troll um galã de cinema e não você mate. Por isso que são zilas idiotas troll. Calo-se fidelho. Tamarindo silla peixonada por sujeito de roupa azul. Viu-se ó mate. Morra de inveja. Ah, eu já sei qual é o problema aqui. Coloque isso zila. Tamarindo silla. Tamarindo silla. Que criatura horrível. Tamarindo silla. Agora sim tudo de volta ao normal. Puta que pariu. Mãe 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 Mãe